Tu és a flor mais querida, das rosas feitas, tu és É o amor, a minha doce ilusão Meus sentimentos, tu és É o tempero, da minha grata comida Sentimento da vida, o meu amor, sei que é É o tempero, da minha grata comida Sentimento da vida O meu amor, sei que é É o tempero, da minha grata comida Lá pra Cacol, gente de Cacol, lá em Condanha Agora meu beijo pra vocês aí No programa da mensagem de companhia aqui de Pelotas Pelo sistema de comunicação e televisão de Pelotas Um beijo pra vocês Professora Mariana E a professora Vera que estão acompanhando a gente Ouça vez Venho dizer que te amo Água do poder sem grande Mas mesmo assim, mas mesmo assim, me dizer É o tempero, da minha grata comida É o tempero, da minha grata comida O sentimento da vida É o tempero, da minha grata comida 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 É o tempero, da minha grata pumping Tu não me esquecerás, eu serei tua sombra, minha sombra, tu também serás, tu não me esquecerás, eu sei que tu me amas, eu não te esquecerei. Onde também te quero, seguirei os teus passos, os teus passos seguirás, eu serei tua sombra, minha sombra, tu também serás. E que vale, as tuas cartas de maconcentratos, procurar, que outra boca eu vejo, que louca é no céu. Assim, como você me afasta, do meu pensamento, eu também, seguirei para sempre, no teu coração. Não, 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 não. E que vale, as tuas cartas queimas e os cedados, Procurar, cantar o meu teu peito, de uma obedição Assim, como o sono se afasta do meu pensamento Eu também, seguir para sempre, do teu coração Olha aí agora, vamos lá, linda menina Linda menina pra você